Sabe rapaziada, tudo beleza? Tranquilo? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, a pedido de muitos estou trazendo hoje um método muito bacana para você que não está conseguindo jogar o jogo Free Fire no seu smartphone Android. Quando você está jogando com seus amigos, do nada ele trava, fecha, sai da partida, você perde a pontuação, perde a ranqueada. Cara, realmente é muito chato e a pedido de muitos inscritos no meu canal estou trazendo hoje para vocês um método novo. Um método infalível que vai servir em diversos modelos de aparelho, principalmente para você que tem aparelhos bem fraquinhos de apenas 1GB de memória RAM, que é o Moto E4, é o LG K10, o K4, ou também da linha J, que é o J5, J4, J7 e da linha Moto G, que é o famoso G1, G2, G3, G4. Esses smartphones, galera, realmente costumam travar demais, principalmente quando você está jogando esquadro com seus amigos. E o 2GB também. Na partida solo, geralmente eu costumei aguentar 2 ou 3 partidas e depois começam já os travamentos. Hoje eu vou estar mostrando para vocês, a pedido de muitos inscritos, eu estava mostrando para vocês o método infalível. E para você, galera, que tem um smartphone bem fraquinho e eu não citei aqui o modelo de aparelho, peço para vocês escreverem aqui, pessoal, nos comentários o modelo e a marca do seu aparelho. Assim eu vou estar trazendo dicas especificamente só para o modelo do seu aparelho. Então não esqueça, galera, coloca o modelo, a marca do seu aparelho e qual o problema que você está tendo durante o jogo Free Fire que eu vou estar dando uma pesquisa aqui e vou estar trazendo para vocês o método especialmente só para você. E outra coisa, pessoal, já deixa o seu like aí no vídeo, deixa o seu like aí agora e no final do vídeo, claro, você compartilha ele lá no seu grupo de Free Fire e quem sabe você ajuda aí os seus amigos a jogar um squad com você, fechado? É o seguinte, para você poder jogar seu jogo Free Fire sem nenhum tipo de lagos, travamentos, galera, é muito simples. Vou partir agora para o tutorial, vou estar mostrando para vocês passo a passo. Preste bastante atenção, não pule o vídeo, pessoal, não pule o vídeo. A galera fica pulando o vídeo e acaba perdendo um pequeno detalhe e não consegue aí ativar essas funções que vai deixar o seu smartphone muito leve e tirar os travamentos do Free Fire. Vamos lá então, é o seguinte, na descrição do meu vídeo aí vou estar deixando um pequeno arquivo APK, ele é novo na Google Play, vou estar deixando para vocês. Vocês cliquem aí, pessoal, baixem ele e instalem. Quando vocês instalarem ele é bem simples. Essa aqui é a interface inicial dele. E a única coisa que você vai precisar fazer, pessoal, é clicar nessa pequena engrenagem e você vai ativar algumas pequenas funções. Você vai ativar aqui o Smart Boost, vai dar um clique em cima. Vai ativar aqui o RAM Level Boost para poder otimizar a memória RAM. Clicando aqui em cima você vai configurar ela e deixar ela em 70%, beleza? Deixou aqui em 70%, agora você clica aqui e marca para ele poder otimizar no intervalo de a cada 30 minutos, que é essencial para você estar jogando uma partida ranqueada. E em seguida, galera, você simplesmente ativa essa função aqui e ativa aqui as notificações. Agora você clica aqui, pessoal, nessa pequena engrenagem de memória RAM e você simplesmente vem aqui e clica no jogo Free Fire. Aguardem mais ou menos de 3 a 4 segundos que ele vai otimizar e configurar da maneira que você recusou. Olha só. Como você pode perceber aqui, já apareceu esse pequeno link dizendo que foi otimizado, liberado 202,5 MB. e agora já começa aqui a abrir o jogo Free Fire. E em seguida, galera, você vai ver que seu jogo não vai travar mais. Esse seu jogo, pessoal, você vai poder jogar diversas partidas ranqueadas sem nenhum tipo de lag de travamento. E é isso aí, pessoal. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like agora e já clica nesse botãozinho de compartilhar e compartilha esse vídeo lá no seu grupo de Free Fire e indica ele para um amigo que tem um smartphone que não está conseguindo jogar o jogo, beleza? Então é isso aí. Falou, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.